E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Serafini, eu sou consultor de marketing digital e sou professor do estúdio online. Sabe de uma coisa? Estava pensando aqui, quantas pessoas que eu conheci na minha carreira, nos últimos tempos, que, puxa vida, tiveram problemas com empreendedorismo, quiseram criar alguma coisa interessante, um negócio legal, mas não conseguiram. Porque, não sei, elas não sabem dizer. A grande verdade é que as pessoas têm barreiras, barreiras que nem sempre elas percebem, mas que estão, às vezes, aqui, estão aqui, ou até mesmo na vida, em geral, que elas têm e que, às vezes, é difícil de tirar. Mas a gente tem uma notícia boa para te dar. A gente vai lançar a primeira semana do marketing digital da estúdio online. Nela, eu vou mostrar para você, nesses cinco anos de experiência que eu tive, trabalhando com vários empreendedores, várias empresas, o que a gente fez para dar certo. O que eu consegui fazer que me fez acertar. O que eu consegui fazer para sair dessa condição de patinar, patinar e não conseguir sair. Então, é do dia 6 ao dia 10 de novembro, sendo que o último dia, no dia 10, é presencial. Apenas para as 30 primeiras pessoas. Então, corre. Entra no nosso site aí, se cadastra, para que você possa participar, porque eu quero você lá. Eu quero te mostrar o que eu fiz e que outros também fizeram, que chegaram no resultado de empreender e conquistar mais liberdade para a sua vida. Vamos juntos? Eu te espero. Tchau.